Raimundo Correa Salles, de 31 anos, conhecido como Careca, foi detido pela Polícia Civil na manhã desta segunda, 8 de novembro. Ele é acusado pela polícia de estelionato e se passava por fiscal da Secretaria de Fazenda do Amazonas para aplicar o golpe nas vítimas. Raimundo disse que só falaria diante da justiça. O delegado Orlando Amaral, titular da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, disse que a polícia investiga o caso há quase um ano. E que Raimundo já responde a 15 processos na justiça por estelionato. A gente estava à procura dele há mais de um ano. Ele é um cara que se esconde muito, é difícil de encontrar. Até que agora, nesse feriado, conseguimos encontrar no centro da cidade e efetuamos a sua prisão. Raimundo foi encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai ficar à disposição da justiça. A polícia acredita que o caso não há ligação com funcionários da Cefaz.